Vamos lá? Livrinho de produção de texto, página 29. Nós vamos falar hoje sobre o diário pessoal. Vamos lá? Eu vou ler para explicar o que a gente faz para estar aqui, tá bom? Querido diário, estou super ansiosa para a chegada do feriado. A minha família e eu vão se viajar para o sítio do meu avô. Não vejo a hora de chegar lá, principalmente porque o meu pai prometeu que vai me ensinar a pescar. Imagina só eu pegando um peixe bem grande para a gente jantar. Ah, e eu também quero dar a cavalo e ficar com outros animais e, claro, tomar banho lá dentro. A água é tão límpua que a gente consegue ver os pés no fundo e os peixinhos nadando. Eu amo todas as vezes que a gente vai para lá. É uma pena que o homem está bom. Luísa. Então, quem escreveu? Foi Luísa. Olha ele. Diário é um relato pessoal que alguém escreve a respeito de suas experiências, sentimentos, ideias, vontades, planos e momentos do cotidiano. Então, é importante lembrar que, atualmente, os diários existem em diversos formatos. Há blogs, blogs e gravações de voz. E todos esses recursos podem tornar públicos os relatos de quem mantém o diário. Existem também diários que são escritos para serem publicados. Neles, a pessoa que escreve pode ou não estar apontando situações, ideias e sentimentos verdadeiros. Porém, tem a finalidade de causar empatia em quem lê. O exemplo conhecido é a série Diário de um Barana, né? Tem gente aí que já lê esse Diário de um Barana. Então, vamos lá. O Diário, quando a tia era criança, a tia tinha um Diário. Ela escreveu tudo que eu comecei no dia dela. Todo dia eu ia lá no meu quartinho, no meu cantinho, pegava o meu Diáriozinho e escrevia tudo. Meu Diário tinha até um cartazinho, para ninguém poder abrir para ler. Tá? Aí, vocês, eu não sei, vocês têm um Diário, vocês estão onde vocês escrevem, o que acontece, quando fica com raiva, não dá uma briga, quando você briga com um colega da escola, quando você escreve aí no Diário de uma casa. Tem gente que faz, né? Tem gente que não. Vamos lá. Número 1, responda. São respostas pessoais. Não vou te alegrar, porque isso aqui é o número 4, ó. Você mantém o Diário ou conhece alguém que mantém a 1? Vai escrever se sim ou se não. Você acha importante que uma pessoa mantém o Diário? Não sei, né? Você vai dizer se acha que é interessante ou não. Entre as pessoas que publicam Diários na internet em forma de vídeos, por exemplo, existe alguém que você acompanha? Quem são aquelas pessoas lá que você assiste vídeos, que contam como é que foi o dia? O que que fez? Quem fez um slide? Quem fez um vídeo? Quem fez uma brincadeira? Quem fez alguma coisa? Quem é? Você acompanha alguém? Escreve sim ou não? Doce. Imagine que você vai trocar o seu Diário ou começar um. Desenhe-o no espaço abaixo. Se você preferir, pode inspirar cinco pesquisas e deixá-lo de acordo com o seu grupo. Você vai desenhar aqui como se fosse um Diário seu, a capa dele, tá? Quando você imagina o que ele pudesse ser. Número três. Acompanhe a leitura do Diário para responder as perguntas que seguem. Vamos lá. Hoje eu não estou me sentindo bem. Acordei meio indisposta e me sentindo cansada. Acho que vou ficar doente. Poxa, logo nesse fim de semana que tem a festa de aniversário da minha melhor amiga. Se bem que hoje ainda é terça-feira. Então, se eu tomar os remédios que a minha melhor ideia de dele, eu acho que vou me sentir melhor até o sábado. É isso. Vou tomar esses remédios de gosto ruim. Imaginando todos os brigadeiros que vou comer na festa de aniversário da Carla. Joana. Joana que escreveu. Então, letra A. Vou fazer a empática do trinta. Número três. Letra A. Vamos usar a letra B. Temos o C. A letra D. E a letra R. Vamos lá. A letra A. Quem escreveu o Diário? Joana, né? O homem dela está lá. Vamos dar um dia para a gente dar isso. Como ela está se sentindo? Ela está, ela diz ali, acordei meio disposta e cansada. Então, a gente vai escrever indisposta e cansada. Aqui ela está, né? Letra C. O que ela pretende fazer a respeito de como se sente? Marca a resposta correta. Ela pretende descansar bastante para estar disposta? Ela acha que está doente, então vai tomar todos os remédios que a mãe está na DR? Ou ela pretende dormir seco? Lá ela fala, né? Se eu tomar dos remédios que a minha mãe me der direito, eu acho que vou me sentir melhor no dançado. Então, ela vai tomar todos. O que a pessoa está planejando? Ir na festa da melhor amiga no final de semana, descobrir o que ela se sente do jeito que ela fala? Ou uma viagem para o final de semana? Ela quer ir na festa da amiga dela, né? Letra E. De quem mais a pessoa fala o Diário? Ela fala da amiga. Da amiga e da mãe dela. Porque é no caso a mãe dela que vai dar os remédios para ela, não é isso? Então, aí, ó, nós terminamos mais uma semana de aula. Um cheiro, um beijo, um bom final de semana e até a próxima aula. Um beijo, um bom final de semana.